Dóri-me, interrimo adapare, dóri-me, ameno, ameno, lantirei, lantirei-mo. Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de Pai Precha Certeira e Mãe da Seara. Tem-me, Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Bênção, Mãinha! Meu nome é Paulo Lodogeno e vamos começar mais um Me Fundamenta, que vocês já viram. Estou com um convidado especial. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 119. E hoje eu estou com o Renato Tchallian, do Falando de Umbanda. Coloca no YouTube lá, Falando de Umbanda ou Devaneiros de Umbanda, você vai cair lá no nosso canal. Se inscreve lá no canal do Renato, se você ainda não está inscrito aqui no nosso, se inscreve no nosso, compartilha, compartilha do nosso ideal, do conhecimento. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Renato, eu tenho um fãzinho, que é nosso fã aí, né? Nosso fã. Tem a Stephanie que gravou comigo. Uma graça de menina, aliás. Você assistiu o vídeo? Um beijão para você. Você assistiu o vídeo dela? Assisti. Uma graça, né? Me Fundamenta 49! Tem a Stephanie que gravou comigo. E tem um menininho lá de Recife, de 4 anos. A manhã dele, ela falou que ele fica parado e fica Fundamenta. Ela pensa que meu nome é meu Fundamenta. Renato, beijo do tio Paulo. Manda um beijo para ele aí. Renato, adorei o teu nome. Um beijo do tio Renato também. Tá, 4 anos que já assiste a gente, cara. Genial. É um bandista de mão cheia já. É certo. Renato, pergunta dos irmãos que me perguntaram. Obrigado por estar aqui no nosso canal. Como quebrar uma demanda? Eu fiz um vídeo, escrito, tá ali, ó. Eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo, foi assim, o que é demanda, e eu acabei destrinchando nesse vídeo o que era autodemanda também, tá? Aí a pessoa depois me pediu como quebrar uma autodemanda. Eu já gravei o vídeo, que já foi ao ar. Tá ali, ó. Mostra aí. Aqui, ó. Autodemanda. Como se livrar da autodemanda. E agora, já me pediram e me pediram para Fundamentar como quebrar uma demanda se eu estou demandado. Bom, primeiro, vou dar a minha opinião, depois eu gostaria que você desse a sua. Primeiro, meu irmão, é assim. Como você sabe que você está com uma demanda? Se você foi a um terreiro de umbanda e um guia te falou que você está com uma demanda, ele já devia ter resolvido. Ele já devia ter resolvido ali. Desculpa, porque ninguém acorda e fala, nossa, estou demandado. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, eu estou errado. O que você acha disso? Não, perfeito. É isso mesmo. O guia já tinha que ter resolvido ali. Já tinha que ter te passado velas, banhos, de acordo com a doutrina da casa de cada um. Não é isso? Aí, já devia ter resolvido ali. Mas eu posso mudar a sua pergunta. Assim, como me livrar de cargas negativas? Como quebrar uma influência? Por que isso? A gente tem a própria inveja? Nossa, e como tem? A própria inveja, eu costumo dizer que é a pior demanda que tem. É verdade. Não é? A inveja, o mal-olhado. Mas vamos lá. Como quebrar uma demanda? Primeiro, se você foi no terreiro e você ouviu isso, o guia devia ter resolvido na hora. Mas se ele não resolveu, eu aconselho você a ir realmente num terreiro, num outro terreiro ou no mesmo, conversar com o dirigente e pedir para que ele tire. Porque quando nós estamos envoltos de uma carga negativa, sabe? Quando nós estamos envoltos realmente de uma situação ruim, é difícil nós termos equilíbrio emocional para cortar ou para quebrar. É difícil. Não estou dizendo que é impossível. É difícil. Então, eu não sei qual é a real situação do irmão. Eu não sei. Agora, existem diversas técnicas, diversos trabalhos que nós podemos fazer no nosso dia a dia, que ajudam e muito. Veja bem, meu irmão, minha irmã, quem mandou a pergunta. Primeiro, por mais que você esteja com alguma carga negativa, ou ainda de uma inveja, de uma olhada, o que quer que seja. Quando você, num dia de uma gira, quando você se propõe a ir no terreiro, eu parco do princípio que você está disposta a receber aquilo que vai ter lá no tempo que você vai. Não é só os médiums daquele terreiro que sabem que vai ter uma gira à noite. O astral também sabe e também prepara aquele ambiente para o que vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Forma-se uma egrégora de proteção, um monte de entidade vem para todo o amparo, toda a ajuda, toda a proteção. Quando você pisa em solo sagrado, quando você pisa dentro de um templo, a auto-comandante já começa ali a limpeza em você. E a entidade, ela já, quando te dá um passe ou uma consulta, ela já vai tirando aquilo que tem de ruim em você. Isso a gente está falando de uma olhada, de uma inveja, estamos falando de uma demanda. demanda, mas também a entidade vai tirar. E agora, uma das principais defesas, na minha opinião, vamos lá, com relação a, para se proteger, ninguém é, nós, médiums, também somos, podemos ser vítimas disso. Mas assim, mantenha o teu pensamento elevado, mantenha a tua vibração. Então, independente de qualquer coisa, faça uma oração, faça um pedido, se resguarde, o máximo que você puder. E o resto, deixa que a entidade ajude. Mas ajude a entidade a te ajudar. É, eu ia, parece que eu estou sendo até redundante, nas minhas falas ultimamente, nos meus modos de falar. É que as perguntas têm sido muito parecidas, né? Mas eu estou sendo muito redundante. Eu acho que o preparo mediúnico, a educação mediúnica é muito importante. É muito importante. Porque assim, a gente sente a porrada. Sabe? A gente sente, mas não derruba não. Então, se você firmar o seu anjo de guarda, tomar os seus banhos de ervas, se você já tiver todo esse preparo no dia a dia, fazer uma oração, mentalização, a meditação, se você já tem isso no seu hábito, no seu dia a dia... Metade do caminho já está andado. Metade do caminho já está andado. A demanda chega. Chega. Você só sente. Mas ela não te derruba. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Ou não? Não, e é exatamente isso. Porque, primeiro, todos nós somos suscetíveis. A gente está no dia a dia, a gente está na rua. A gente tem um campo mediúnico aberto. Nossas entidades estão conosco, mas estão no astral trabalhando. Então, a gente passa também o dia com possibilidade de carregar uma carga, alguma coisa. Só que o que a gente faz? A gente passa o dia com pensamento levado. Ninguém aqui está dizendo que nós somos santos. A gente também fica bravo. A gente também fica nervoso no trânsito. Quando toma uma fechada, a gente não fala. Fica com Deus, filho. Porém, nós somos humanos. Porém, sabendo das nossas imperfeições, cabe a gente o quê? Está o máximo possível ligado com o divino. Ligado com o astral. Em prece, em oração, em banho. Gente, um banho de defesa é fundamental. É super importante. Banho de ervas, né? Eu não sou muito de passar receita de banho. Eu não sou, porque eu acho que cada situação é uma situação. Mas existem alguns banhos que são clássicos, né? Que são clássicos. Então, assim, se você está desconfiado que você tem uma demanda, Eu acho que um banho de Arruda, Guiné e Alecrim já ajuda bastante. Porra! As três ervas juntas. Esse banho é clássico. É. Não é, Renato? Tradicional. É, ele é clássico. Então, ou seja, já ajuda bastante. Então, por que eu falo que eu não gosto de passar receita de banho? Porque cada situação é uma situação. Cada trabalho de um guia em cima de um médium é um trabalho diferenciado. O mesmo banho que serve para mim, talvez não sirva para o Renato. E talvez não sirva para ninguém aqui. Agora, esse banho que eu acabei de passar, ele é clássico. Não, esse é. Ele é clássico. Então, assim, já é um banho fundamentado. Só vai te fazer bem. É claro que para uma pessoa pode, assim, meu, resolver a minha vida esse banho. E para outra pode falar, meu, não resolveu nada. Resolveu nada, exato. É uma coisa individual. Mas esse banho não tem erro. Faça. Na pior das hipóteses, é uma delícia, tá? Você vai dormir tão bem. Exato. O que eu costumo dizer é assim, se você está com uma carga negativa, ruim, se você se sente que você está, seu coração palpita, dá aqueles arrepiços, toma esse banho do pescoço para baixo, não coloca no Uri, porque eu sou, acho que você tem que tomar banho se colocando no Uri de acordo com a sua doutrina. Sim. O que é o seu guia manda. Não que não pode. Existem ervas que podem, sim. Mas assim, eu, Paulo, não gosto de receitar, ainda mais em vídeo, um banho para tomar no Uri. Eu não gosto. Então, toma banho do pescoço para baixo. E depois desse banho, você acende uma vela para o seu anjo de guarda, que isso não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum efeito reverso. Acende uma vela para o seu anjo de guarda, mentaliza, faz a sua oração, entra em vibração com as suas entidades espirituais. Eu te garanto, 70% da demanda já está quebrada. Os outros 30%, você vai diluindo no dia a dia. É isso, é isso. É perfeito. O que você acha, Renato? É isso. Assim, de novo, por mais amparo que você tenha, ah, porque eu vou no terreiro toda semana, não sei o quê. Meu irmão, se não partir de você essa melhora, não vai nada melhorar. Então, assim, se você é um consulente recorrente do mesmo problema, o problema não está na... Rapidinho, gente. Se numa aula, se numa classe, a classe inteira vai mal, o problema é o professor. Se na classe inteira um aluno vai mal, o problema é o aluno. Então, repensa um pouquinho como você está agindo, como é que você está entendendo a sua vida. Se permita mudar algumas coisas, você vai ver se a sua vida não muda. É, e não que o aluno seja o problema, né? Talvez ele precise de uma atenção diferenciada. De um banho de ervas diferenciada. Sim, sim. De uma atenção diferenciada. Entendeu? Não que o aluno seja o problema, né? Não, é só o contexto, talvez. Não, é só... Beleza? Resolvido. Entra lá no canal do Renato, se inscreva. Nós fizemos alguns vídeos juntos aí, do Beto Ângeli também. Entra lá no nosso site, www.psuad.com.br O workshop de Exu. 50 pontos inéditos. Inéditos? Quer dizer, não é mais tão inédito, porque agora já está para todo o Brasil, para o mundo inteiro. Já está lá. Falou de ponto de Exu, ninguém vai perder, né? Pelo amor de Deus. Olha, tem um ponto lá, tem alguns pontos lá, que foi seus sete caveiras. Incorporado nesta matéria que vos fala, que intuiu a minha filha, Dani, da Umbandarte. Que passou para ela. Entra lá no nosso site. Assiste esse workshop. Aprenda pontos cantados. Beleza? Perfeito. Me fundamenta. 119. Abraço! No!